Eu perdi um pouquinho da minha adolescência, mas não me arrependo, porque eu sempre fiz o que eu gosto, que era jogar futebol. O que eu acho que é o verdadeiro Ronaldo, 19 anos, do Brasil. O fenômeno. Ronaldo, Nazário, o melhor Ronaldo que eu nunca vi. O melhor jogador que eu nunca vi. O melhor jogador que eu já vi no campo. Eu acho que os malos derrotam uma carreira que poderia ser mais incrível, mas o talento que esse cara tinha com 19 anos aqui, Ronaldo, Nazário, algo incrível. Então, essa é a final contra Paris Saint-Germain. Rotterdam, 1-0, 1997. Ronaldo, 1-0. O melhor jogador que você já viu? Sim. Que bom? Que bom. 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 Minha carreira sem hesitação em todo. Minha carreira, o Brasiliano Ronaldo, era de uma meio de diferentes especies. Foi isso porque eu jogava contra ele quando ele era 18 anos, em Holanda e Spana. Em 20 anos, 12 anos. e eu jogava com ele, e é onde você vê o verdadeiro tipo, no treinamento. O jogo é sim, mas quando alguém pode repetir o mesmo que ele quer, é claro que não é sorte, mas eu acho que ninguém pode se juntar a velocidade, a força, a visão do jogo, a execução e ser concreto. Todos esses elementos se juntaram. Eu vi jogadores que podem fazer dribbelos como ninguém, que podem score como ninguém. Mas a inteligência, todo o conjunto, foi incrível. Os três melhores jogadores de todo o tempo? Ronaldo, Diego, Armando e Maradona. Quais são quatro? Só três. Se você quiser quatro, quem é o três? Ferdinand. Meu amigo! Saúde, meu amigo! E Zinedine Zidane. Se você puder falar um pouco sobre o Ronaldo? Ronaldo é o top player. Ronaldo é muito rápido, inteligente, exemplo para os jovens. Para mim, ele é o número um. Quem são os três melhores jogadores? Maradona, porque ele me deu a passion para o futebol. Ronaldo, fenômeno. O Brasiliano Ronaldo? Porque ele mudou o jogo do striker. Ah, Zidane. 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 Nesse tempo, ele é exatamente o que o Cristiano está fazendo agora. Um dos jogadores que eu falo antes disso, ele disse, qual é o melhor jogador que você jogou com? Desculpa, eu não me deixei a pergunta agora. E é Ronaldo, o Brasiliano Ronaldo. Ele é o melhor jogador que eu jogou com. Porque, para ele, o gol que eu escolhi contra o Fulham foi, para mim, um excelente gol. Para ele, ele foi mais de seu padrão. Você sabe? É, isso é louco. Sua habilidade natural foi muito além de qualquer coisa que eu já jogou com. Quem foi mais impressionante quando você foi para Madrid? Os jogadores? Honestamente, eu jogou lá. E, claro, o Ronaldo fenômeno foi lá. Sim. Não, não. Mas o que foi, ele já teve tantos injuries no seu braço, com o peso e tudo isso. E as pessoas conhecem tudo sobre isso. Mas então, nós fizemos 4x4 em treinamento. Ou 6x. Oh, meu Deus, Rio! Eu já estou gritando. Não, eu já estou gritando. 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 Ele não tem qualidade. Ele não está em gestão do que este momento, não é? Isso. Isso é a melhor habilidade que eu vejo em minha vida. Se ele não tinha injuries, seria melhor do que o Messi e Ronaldo? António Cassano, ele também era em Madrid na época, um italiano estriker. Ele sempre diz Ronaldo, se você não tiveram injuries ou viver em uma mais profissional, você teriam o gol do Ballon d'Or 7 vezes, 8 vezes. E eu concordo com isso. Claro, campeão mundial, campeão de campeão, campeão de campeão, tudo, tudo no jogo. Mas se ele fosse capaz, o que você quer dizer isso, você não pode imaginar. A sua inspiração é Van Basten, Ronaldo e Jorge. Mr. Jorge, quem é o melhor? Eu estou com o R9, Ronaldo. Ele é meu irmão. Eu quero dizer... Eu quero dizer... Eu quero dizer... Eu quero dizer... Ronaldo vai sempre me dar para mim, porque eu acho que Ronaldo foi para um novo nível. R9, quando R9 diz, é isso, é isso. E aí? Eu quero dizer... Eu quero dizer... são italianos que foram considerados os melhores do mundo no tempo. Eles colocam pessoas a dormir. Lai down, eu me vou passar. É isso aí que você está dizendo. E ele deu... Esse foi um bom dia, mano. Ronaldo bangou em uma hat-trick em Old Traford e ganhou a grande ovação. R9... 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 O que é isso? O que é isso? O que é um at-trick. E um grande aplauso para o Manchester United e Real Madrid. Para um defensor para ver o oposto de um estriker ter uma grande ovação na minha casa, significa que ele deve ter feito alguma coisa para mim. Eu senti que eu realmente jogava tudo bem, mas foi que Fabiola Mbártese me deixou. O goleiro, ele não colocou os esforços. Eu amo Ronaldo, Brasiliano Ronaldo. Ele tem tudo, habilidades, corpos, dribbling, tudo. Ele é Ronaldo. Eu sempre digo que eu jogo com Totti. Eu gostaria de jogar com Ronaldo, mas ele retire. Mas eu amo ele como jogador. Eu gostaria de conhecê-lo como pessoa. Quem foi o único jogador que você idolizou quando você assistiu? Onde eu vim, eu assisti muito. Ronaldo de Phenomenal, o Brasiliano. Para mim, ele não estava jogando futebol. Ele era futebol. Então, o que ele fez, todos tentaram copiar. Eu não consegui mais. Quando ele fez um movimento, todo mundo poderia fazer esse movimento. Mas quando ele fez, ele foi como... O que aconteceu? O que era... O que era para o jogo... É um tipo de jogador com tanta! O que era o jogo. O que era? Ou algo que era louco. O que era um tipo de coisa gostosa que era um tipo de coisa mais louco. E é por isso que, para mim, ele era o perfeito jogador. Ronaldo é especial. Ele é o físico de um jogador, um jogador, um braço, um braço, um corpo, um braço, 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 um jogador que eu vejo com a bola. E é o futebol, um jogador, um jogador, um jogador, um jogador. Se inscreva no canal. I never forget the goal he scored against Kompostelli. It was unbelievable. The goal itself was amazing. But everyone who watched that goal is surprised about Bobby Robson's reaction. Oh my God, unbelievable what he did. You know, the hands in the head. This is unbelievable. This is not real. With Rylan and Rylan, he said, pass the ball. And don't pass the ball. Pass the ball. Don't pass the ball. And after he scored a goal, he said, well done. Don't pass the ball. So that is perfect. That goal is one of the best memories I have. Bobby Robson's reaction, for sure, is part of the goal. Ronaldo with space, Ronaldo with space, Ronaldo with space, Ronaldo with space, Ronaldo inside the area, Ronaldo! Oh my God! 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 Ronaldo, gol! Que golazo acaba de fazer Ronaldo! Gol do Barça, o terceiro 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 Ronaldo! Tchau, tchau, tchau . . . . . . . . . Ronaldo, meu Deus, isso é incrível de Ronaldo, o que uma espetacular finish, de nada. Para Ronaldo, essa é a carrera de Ronaldo, que pode chegar, se planta só, vai marcar Ronaldo, vai marcar Rony, 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 gol, 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 gol. O Ronaldo, o control de Ronaldo, 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 rol, Rony, 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 gol, Rony, gol, gol, empatado a Ronaldo. Que magnífico, que magnífico O balão para Ronaldo O Real Madrid O Real Madrid O Ronaldo, Ronaldo marcado, Ronaldo gol Ronaldo gol ha marcado el Real Madrid Que manera de definir la de Ronaldo Se acabó la sequía Decían 50 días Que golazo de Ronaldo Que golazo, pero sobre todo el pase del equipo Ahora lo podremos ver otra vez Discepcional, eh Fantástico Estraordinaria la acción del Milan Que golazo, que golazo Atención, Kaká en área, Kaká Sotoporte, la puerta va a Ronaldo Rete, Rete, Ronaldo Ronaldo, esquina Maxo Ronaldo sinistro Ronaldo Próprio Ronaldo Próprio Ronaldo Senhoras e senhores O fenómeno voltou Gol Do Corinthians E como é bom dizer Ronaldo Na marca de 47 minutos O Alambrado O Alambrado vai pro chão O Alambrado vai pro chão O Alambrado vai pro chão No triguinho Pede no meio de Deus Por cobertura Gol Atención Gol GOOOOOOOL! Pé direito, bateu o Ricardo, na bola volta o Ronaldo! GOOOOOOOL! Uma substituição para o Ronaldo ser ovacionado agora pela Fiel. Pode curtir, Fernando. Você tem um sonho? De 70 campeão jogando. Arrubou para o Mazinho, que estava de frente para o gol. Ele outra vez, olha aí! Desarmado na sombra! O GOOOOOOOL! Ronaldo! Olha a chance, olha o gol! Olha que golaço! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! GOOOOOOOL! 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 ACH! Rivaldo! Ronaldo pede o cruzamento, bola para o Ronaldo! GOOOOOOOL! 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 Sinti o Ronaldinho pro Rivaldo, abriu o espaço, bateu pro gol, olha e vem aqui o Ronaldinho bateu, gol! Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pra direito bateu, gol! Brasil! Bora pro Ronaldo na frente, Ronaldo a chance do gol, bateu! Gol! Brasil! 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 Brasil, aha! Rio, aha! O que é o que é o que é?